Bora rapaziada Galera olha só que coisa linda aqui ó Mostrar pra vocês aqui O barreirinho aqui das asas brancas Como foi que ficou aqui depois da chuva aqui viu E das olhinhas aí ó, tucaiada Que nós fazia aí Nesse barreirinho, olha como mano tá aí ó Só coisa linda viu bicho Tu é doido Meu amigo, deu uma chuva aí galera Aí essa noite aí Sangrou o barreirinho viu Olha como tá aí a paisagem, a visão ó Tá lá nossa tucaia lá na ponta Mostrar pra vocês aí que agora vai ficar bom pro cara Tucaiar os patos né E as As pombas também vai encostar As olhinhas Quando tem muita água assim a caatinga vem descendo Olha a diferença galera que tá aqui Aquela última vez aqui já tem Já tem pato aqui já andando aqui já Só foi encher Vou tentar ir lá pra tucaia pra mostrar pra vocês Como foi que ficou a tucaia lá Depois da chuva e tudo Ficou no pé d'água galera Olha lá como tá lá tá vendo ó Ficou no top de mar bicho Encostou lá pra Encostou lá pra mostrar pra vocês o jeito que ficou Tentar passar aqui por essa Favela aqui né Cuidado aqui senão Se ficar na favela dessa daqui nós estamos bonitos aqui Tem que ter cuidado pra não cair dentro d'água também Cair um buraco aí desse lado aí galera ó Tentar passar aqui rapidinho pra nós ir lá Mostrar pra vocês O jeito que ficou lá Oi Cuidado é pouco aqui Ali não é muito fundo não Pra ali não Só é fundo aqui ó Tem um buraco bem aqui Vou mostrar lá pra vocês do outro lado Aí tem Vocês lembram né Que tem aquele pocinho aqui Aí tinha o do meio Grandão E tem outro lá na ponta lá O mais fundo é aqui Fica um buracão bem aqui Galera Vou mostrar a tua caia pra vocês agora Vamos lá Não sei se a galera antiga aí do canal Acho que vocês lembram dessa favela galera seca Essa favelinha seca Eu não esperava rolinha né Do outro lado lá Porque foi colocado fogo do outro lado Vamos fazer um arama aí agora Foi colocado fogo lá ó Na nossa tua caia lá passou Cruzando por ali também o fogo Deixa eu mostrar pra vocês Mas aqui também a favela já estava no chão Mesmo assim se o cara for tua caia Tu caia ainda Nessa caia aí ó A gente tem muito ponto aqui pra tu caia Viu Que quando chegar no tempo da rebação Galera Vai ser bom demais Olha Coisa linda aí ó Favelona crescendo também Não tem como ir por ali não Só se nós passarmos d'água Tem que arrudear Mostrar pra vocês aqui Por trás do barreiro Chega que está atolando E aí choveu né Até vocês perguntando aí Por que nós não fomos mais Nas aventuras aí Entrando na caatinga aí Pra mostrar pra vocês Porque estava tudo molhado Chovendo Graças a Deus Olha Transformou galera A caatinga viu Tudo transformado Graças a Deus aí Muita chuva Ó Sangrando Está escorrendo água ainda Agora é a paisagem aqui Bicho O cenário aqui é É bonito demais galera O cenário aqui É doido Ó Da água aí correndo Tá vendo Mostrar a tucáia pra vocês Aqui Tucáia com a rede camuflada Sem falar pra vocês também Que adquirir uma rede camuflada Estou esperando chegar Essa daqui no tempo que eu comprei Foi só pra tirar Do prego mesmo Vamos dizer assim Foi só uma amostrazinha mesmo Uma pequenininha Ela é até Da cor do Camuflada Tipo do exército Aí a que eu comprei galera É seca Vegetação seca Dá de fazer umas 10 tucáias Dessa daqui Porque é grande Olha essa cena Bicho Isso aqui ó É um paraíso Um lugar bonito Tu é doido Tem um morrão galera Lá na frente E o tempo tá bonito Pra chover Olha ó Daqui a pouco vamos entrar Pra ir pra frente Pra mostrar pra vocês aí Como é a caatinga pra ir Vou tentar entrar na tucáia Parece que não tem como Ela baixou um pouco As cordicinhas Porque vocês sabem Chorreu né Começou a baixar os garranches Mas Cara tucáia a pata aqui Meu filho É Tu é doido Olha A visão que o cara tem Dentro da tucáia Pra beira d'água aí ó Mostrar pra vocês Fazendo as observações Também topa aí Viu Tá lindo demais Vou tentar entrar pra dentro Mostrar pra vocês dentro também Caiu ó Alguns garranches Aí ficou Interessante Porque Olha como ficou 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 o verde atrás E o seco na frente galera Olha No pé do pereiro verde aí ó Como ficou aí Interessante Aí aí O cara Tem mato verde agora perto O cara tampa Até tampada já Do jeito que tá aí ó Deixa nenhum ver o cara Na hora que eu botar o verde Aí quando chega aí Rebaçã Ó Tem essa favela aí Tá vendo Favela aí Ó Tu é doido Gostei de imaginar Passando lembrança É bom demais Galera Vezinha camuflada Vezinha camuflada Ixi Sobou aqui Aí também Eu deixei ela aí já Eu adquiri a outra E ela Essa daqui Ela tá velhinha Também toda rasgada Eu preferi deixar aí A tua caia permanente Tentar entrar pra dentro aqui Abrir aqui Puxar por um cordão Tá tudo ensopado Até daqui Tentar dar uma amarrada aqui Não tem como Se não tivesse me mostrado Tá pra você Aqui dentro Do jeito que é Tá vendo Vou pausar aqui E entrar pra dentro Pra não ver a visão aí Aí galera Acabei de entrar pra dentro Como é aí ó Um trabalhozinho aí Porque tava Bem arrochado aqui né O pau Deitou um pouco aqui Com meio apertado Mas Deu de entrar Olha o raso Que a rede tem aí Mas Deixar permanentemente aí né Aí pode ser dizer Permanente Ficou boa Ó A visão aí Que nós temos aí A água aí Tá um pouco aberto também A brecha Dá uma tampadinha Olha bicho Tu é doido meu Ficou top demais Agora vamos sair aqui galera Da tua caia Vamos entrar aqui Atrás dela Mostrar pra vocês Como é a caatinga ali Viu Ali pra trás ali O jeito que é E aí só pra mostrar Pra vocês mesmo aí O jeito que tá aí A caatingona Verdecendo E Barreirão aí cheio Show de verdade Cuida galera Acabei de sair da tuaia Viu Tá aí Vamos lá pra trás Agora aqui ó Aqui não é uma d'água Vem Vamos lá pra trás Só pra Mostrar pra vocês aqui Como é que tá aí A vegetação aí Da caatinga Vem aí Tá Linda demais galera Agora o cenário Bicho aqui A visão é É show Ó Vem aqui pra frente Pra mostrar pra vocês Aqui ó Como é Vai ser bom também Pra juriti Júri Júri Lambu Esses bichos aí né Lá do cara Aproveitar Nesse tempo Top de verdade Ó Mostrar pra vocês Aqui como é Aqui pra trás Olha galera Que show aqui Tá aí não É matinha baixa Tem buraco de corretem Matinha baixa Coisa do jeito aí não E aqui é Já aqui pronto Aqui é a mata bruta Galera Depois desse arame É mata bruta E aqui É só um Catinguinhozinho Baixa que tem Tá vendo ó Então só pra mostrar pra vocês aí O jeito que é Que traz aí galera Tá vendo Espero que vocês tenham gostado aí Viu Só pra mostrar aí Como era que tava Nossa catingona Depois da chuva Nossa tucaia lá E a bebida Pois Até a próxima aí Nesse dia aí tem vídeo aí Na área Pra nós Pois valeu